A garotada curtiu bem o dia de recriação promovido pelos voluntários do projeto Som que Acolhe. A principal atividade por aqui é a música, que a gente sabe que eles mandam bem. O objetivo do projeto Som que Acolhe é atender as crianças da comunidade que estão em situação de vulnerabilidade social, né? Então, aqui na Jordoa, a gente atende 20 crianças e essas crianças têm de segunda a quinta-feira aula de violão, que é uma oportunidade também para ter um outro conhecimento, né? Visão do futuro. Mas o fim de semana não se resumiu apenas ao violão. Meninos e meninas brincaram muito, mas também receberam orientações sobre como cuidar da própria saúde, com palestras voltadas para a boa alimentação e também para os cuidados com a saúde bucal. Sobre higienização correta, uso do flúor, uso diário de escova, porque a maioria, às vezes, nem tem acesso, né? Então, é de suma importância, principalmente para os que são mais velhos, ouvirem sobre as doenças periodontais, porque acabam tendo algo e muitas das vezes nem sabem. O projeto Som que Acolhe atende crianças de São Luís em situação de vulnerabilidade social, promovendo inclusão por meio da música, com aulas de violão nas comunidades Barreto e Jordoa. Amém. 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 Amém.